Música Quando eu sou me identificar Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padre o reino da tereza Com o reino da tereza Quero chamar os paralelais A uva veio vir O povo veio cair Nunca te não quer demais Música Deixo de flores pra mim Vim de vozes e bebê Terra de jeito mil vagas O reino é de fazer Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos outros Você é o azul do rio Te quero tanto Amar o rio Que Deus saúde me mande Querer se amar Quando ele se cega Nos braços químicos A linda mulher da rusa Saberizar na minha fé OLA É E Amém.